OI A DEMPORDIÇÃO O DOS TIROS ARRUSADO SÓ O VALO QUE ACABAM TRANSPALHO NO CERRAÇO OI DIGTE PONSTAUR NU ARDEME DE POLITEL NU ARDEME DE POLITEL NU ARDEME DE POLITEL VIVA EN COMEN OUT NU ARDEME DE POLITEL O VE FRACOL VIVA NU ARDEME DE POLITEL Fique-a-lá! Fale! Crap! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí